Música Comando FFDTL se dá oximo diretiva ou se governo a tua apoio e segurança durante tempo campanha eleitoral. Chefe Estado-Maior, General Valentil, Força Defesa Timor-Leste, Tenente-General Domingos Raul Faluratelaicateten, Comando FFDTL se dá oximo diretiva ou se governo a tua apoio, segurança e atempo campanha eleitoral. O problema é que a segurança não é a polícia. A polícia não é 4 mil, a FFDTL não é 2 mil, a gente não é a segurança, não é a toda. Quando a diretiva não é mais, o governo não é que a gente participa, a gente tem a segurança afastada, mas até agora a diretiva política se dá oximo. Polícia Nacional Timor-Leste Mós de Daungnei Preparado rodea a segura campanha na eleição presidencial e a Fulan Março Tinangnei. Campanha Eleitoral se halau husiloron rua to loron sanuluresignen Fulan Março no eleição presidencial se realiza ihaloron sanuluresignen Fulan Março. Bem-vindas Ximenez, GMN.